A posta tem todo mundo que está desviado do caminho que sabe ser o verdadeiro. Isso é o que significa a posta. Ele sabe. Ele sabe, sabe, sabe e não quis. Ou andou um tempo e depois por razões diversas. Mesmo sabendo que era verdade, ele passou a viver contra ela ou indiferente a ela. Ou como se nunca tivesse sabido o que sabe, embora ele saiba para si mesmo. Mas decidiu saber contra a verdade. E desviar-se, como diz o Novo Testamento, o apóstolo Judas, e Pedro também, do santo e reto caminho. Esse é o apóstolo.